Pessoal, beleza? No vídeo de hoje eu vou mostrar como utilizar o leitor AS8520. Você tá aqui, já viu no canal, a gente tem um outro vídeo onde a gente mostra como instalar esse leitor AS8520 da Argox no PC. Nesse vídeo de hoje eu vou mostrar como utilizar ele com um smartphone, beleza? Bora lá fazer. Pessoal, beleza? Se você viu um outro vídeo no nosso canal, se você não viu, eu vou deixar o link na descrição. No outro vídeo a gente mostrou como conectar o AS8520 com a base dele, tá? Nesse vídeo de hoje eu vou mostrar como conectar o AS8520 com um smartphone, tá? É muito simples. Então, a primeira coisa não. No manual do AS8520, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo pra você baixar o manual se precisar, ele tem uma seção que é pra você conectar com dispositivos Android ou com dispositivos Apple. Ele traz em duas seções separadas, mas os códigos que você vai ler são os mesmos, né? Então, qual que é o procedimento basicamente? É você desabilitar aqui a conexão dele, né? Desabilitar aqui ele com o berço, né? E fazer a leitura desses códigos, tá? Eu vou fazer aqui e aí a gente vai ver se o smartphone vai encontrar o AS8520. Então, precisa ler esses dois códigos e desligar o berço, tá? Desliguei o berço do meu PC e agora vamos ver aqui se ele vai encontrar o AS8520. Opa! De cara aqui o AS8520. Vamos parear ele. Pareando. Vamos ver se vai funcionar. Parear com o AS8520. Parear. Conectado. Olha lá. O leitor até emitiu um BIP. Eu tenho aqui no meu smartphone um bloco de notas. Então, vamos usar aqui um CODE128. Um código muito simples que todo leitor lê. Vamos ver se ele vai transmitir para o meu smartphone. Opa! Olha que bacana. Transmitindo para o meu smartphone os códigos, o código que ele leu. Vamos ler mais uma vez. Olha lá. Transmitiu para o meu smartphone. Vamos testar um outro código que eu tenho aqui, que eu utilizei inclusive no outro vídeo, que é um PDF417, um código 2D. Vamos ver se ele vai fazer a leitura e vai transmitir esse PDF417. O PDF417, como eu disse no outro vídeo, tem que ter aqui uma combinação de velocidade em cima do código com o leitor. Vamos ver. Acertei. Acertei a velocidade. Olha lá. Minutos de automação. Teste de leitura. Mais um. Olha lá. Minutos de automação. Teste de leitura. Beleza? Então, fica aí a dica de mais uma opção para utilizar o AS8520 fora da base, fora do PC. Beleza? Até o próximo vídeo.